Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunésimo 2018. Essa figura faz parte da questão e você pode encontrar o enunciado completinho com a figura lá no site do Matemadicas. Inscreva-se aqui no canal e acompanhe as postagens também por lá. Não deixe de dar uma olhadinha lá que tem muito conteúdo legal e você pode encontrar vários temas de matemática, ok? Inclusive tem um curso de matemática básica. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, e todas elas dessa prova estão aqui na playlist, ok? O enunciado dela tem essa figura, não dá para colocar figuras aqui na descrição do vídeo aqui ainda no YouTube, então você pode acompanhar lá no site. E eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria da Vunésimo? Bem legalzinho, enunciado, muito bacana. Vamos dar uma olhada na questão e sem ler o enunciado, vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um quadrilátero, não tem nenhuma medida, tem duas diagonais aqui no quadrilátero, beleza. Não tem muito o que fazer, a figura é essa, não tenha medo de figuras. Um arquiteto desenhou um retângulo ABCD, então isso aqui é um retângulo, quer dizer que os lados esse e esse são iguais e esse e esse também são iguais, mas esse e esse aqui não são, porque é um retângulo no centro de um jardim. Então, esse retângulo aqui tem um jardim, está em volta, aqui a gente não consegue ver, claro, e esse retângulo está no meio do jardim, no centro. Ele colocou uma árvore frutífera em cada vértice desse retângulo e a cada um metro nos lados do retângulo, ele colocou uma planta ornamental. Então, foi assim, aqui é uma árvore frutífera, aqui é uma árvore frutífera, aqui e aqui. E aí, ele foi intercalando aqui, a cada um metro, uma planta ornamental. Eu esqueci de colocar aqui, tem algumas marcações aqui, que são as plantas ornamentais. Então, tem aqui uma planta, planta, todas as plantas ornamentais. Então, o espaço entre essas plantas é de um metro, um, um, um e um, e aqui também é um, um e um. Vou colocar um círculo aqui para a gente enxergar melhor. Beleza, quer dizer que esse lado total vale 4 e esse lado total vale 3. Vamos continuar lendo, que tem mais coisa no seu lado. Aí, ele fala assim, conforme a figura a seguir. Beleza, a figura está aqui, a gente já viu aqui que tem as árvores frutíferas, depois as ornamentais, a plantinha ornamental. Beleza, no ponto E, cruzamento das diagonais AC e BD. Então, nesse ponto E aqui, ele colocou uma fonte de água. Então, tem aqui, uma fonte de água. Aí, vem a pergunta. A distância em metros entre a fonte e qualquer uma das árvores frutíferas é de... Então, ele quer o seguinte, ele quer saber quanto vale a metade dessa diagonal, porque as plantas, as árvores frutíferas estão nos vértices, estão nos cantinhos aqui. Então, ele quer saber essa distância, essa, essa e essa, como é a mesma distância. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente decompondo essa figura assim, no meio e aqui no meio, a gente enxerga um triângulo. Por exemplo, esse aqui. Esse triângulo aqui. É um triângulo retângulo. Vou desenhar ele aqui do lado. Aqui está a fonte de H2O, de água. Aqui está a árvore frutífera. E aqui, esse ponto aqui, é a metade desse aqui. Se isso tudo vale 3, porque a distância entre as plantinhas ornamentais e a árvore frutífera é 1, cada um desses aqui é 1, então, o total vale 3. Essa metade aqui quer dizer que vale 1,5. Aqui é um ângulo de 90 graus. A gente quer exatamente isso aqui. E essa distância aqui, a gente tem que encontrar assim, isso aqui veio para cá. Como isso daqui é paralelo aqui, então, aqui vale 2. E aqui fica sendo a nossa hipotenusa. Então, vai sair por Pitágoras. Lembra de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos... A soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa é o que a gente quer, que é exatamente a pergunta do problema. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto, que é 1,5 ao quadrado, mais outro cateto, que é 2 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, 1,5 ao quadrado, vai dar 2,25, mais 2 ao quadrado, 4. Hipotenusa ao quadrado, 2,25 mais 4, vai dar 6,25. E aí, você vai passar esse quadrado com raiz quadrada, e vai ficar raiz quadrada de 6,25. Aí, você fala, não sei resolver isso. Muita calma. Lembre-se disso aqui. Isso aqui é uma parte de matemática básica. Tem um curso que te explica exatamente isso. Clica nessa letra aí, ou é o primeiro link na descrição desse vídeo. Então, 6,25 é a mesma coisa que 625 dividido por 100. É isso aqui. Nos conceitos básicos de raiz quadrada, esse cara aqui em cima pode ser extraído a raiz separadamente, e o de baixo também. Então, vai ficar raiz de 625, e embaixo, raiz de 100. Aí, é simples. A raiz de 625 é 25. A raiz de 100 é 10. E aí, 25 dividido por 10 vai dar 2,5. 2,5 metros é esse h, e esse h é metade dessa diagonal, e é a distância que a gente está procurando, de todas as árvores frutíferas em relação à fonte de água. E isso está na alternativa C. Ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou nos conceitos básicos de matemática, clica aqui nessa letra aí, que nem eu te falei, ou então clica no primeiro link na descrição desse vídeo, que tem um curso de matemática básica, que pode te ajudar bastante. Ok? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado. Não deixe de acompanhar as próximas questões, e... Tchau!